Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e estamos de volta aqui com o nosso hospital, se é que podemos chamar assim. Eu estava com planos de expansão, estava não, estou com planos de expansão, mas está difícil, eu estou jogando com 4 bonecos só e eu preciso melhorar essa situação minha aqui, eu preciso de mais gente, esse negócio de ficar cozinhando aqui, acho que isso aqui é meio besteira, eu acho que eu vou fazer diferente, eu acho que eu vou fazer uma estratégia que eu andei testando aí. em outros jogos e eu acho que eu vou usar o dispensador de pasta de alimento, eles tomam um pequeno debuff, mas pelo menos eles ficam livres, não precisa ficar o tempo inteiro cozinhando, eu preciso de gente livre. Vamos abrir aqui, produção, dispensador, colocar ele aqui, colocar uns 3 funilzinhos aqui, melhor, vou colocar os funilzinhos aqui, aqui e aqui, quero ver se eu consigo expandir mais minha base, está muito parada. Vamos controlar isso aí minha gente, eu quero também organizar melhor essa área aqui, quero quartos maiores, por isso que eu estou expandindo para cá, mas talvez eu expanda para o lado de cá, para os quartos, para lá talvez eu deixe agora só para plantações mesmo, não sei se vale a pena fazer tanta plantação, acho que nem vale. Ainda mais com a quantidade de gente que eu tenho, mas aqui eu queria plantar a folha psicóide, né? Como é que está a minha pesquisa aqui? Eu estou pesquisando energia geotérmica, 1270. Quem é que está responsável pela pesquisa que eu nem lembro mais, é a Hubber. Hum, deixa eu ver aqui. Falta aqui. Falta nada, só construir. Vou ficar cozinhando aqui. Vou parar. Agora a dieta vai ser pasta. Dieta pastosa. Essa aqui come cru. Pasta. Pasta. E pasta. Ela está comendo... Pô, sua cabeçuda. Ela está comendo o arroz cru. Peraí, comida crua. Não, vegetariano não. Tem produtos animais. Carne. Proibir tudo. Carne humana. E nada de cadáveres. Aí, pô. Estou comendo arroz cru, pô? Ok. Precisa de mais gente. Mas está evoluindo bem. Trabalho. Cadê quem está responsável aqui pela agricultura? Que a savana agora vai ficar um pouco livre. Ela vai melhorar a situação da agricultura aí. Que agora ela ficou livre, né? Não precisa mais cozinhar. Beleza. E aí eu posso ir deixando, tipo, umas refeições muito boas, prontas, né? Vou deixar preparada aqui umas... Umas... Epa. Peraí. Peraí, deixa eu primeiro configurar isso aqui. Vou deixar 20 preparada. Da refeição abundante. Pronto. E aí depois ela fica livre. Que vem aí. É sério, mano. Vou pegar aqui. Vem todo mundo pra cá. Ih, rapaz. Deixa eu ir por cima e por baixo. Vamos, vamos, vamos. Cadê aí, porquinho? Os porquinhos estão vindo junto? Por quê? Ah, eu coloquei eles pra... Não, pô. O porco não é pra vir junto, não. Pegue o dono quando o dono... Não. É só o múfalo. Comida. Mandaram comida pra mim de graça. Tem madeira? Tenho 150. Pronto. O mundo tá livre. Beleza, ela tá livre agora. Trabalho. Faxina. É a savana que faz faxina também. E também o bom da pasta é que eles não pegam infecção alimentar. Então, tudo muito bom. Cadê o esquilo? Cadê o esquilo? Morreu já? Já morreu? Nem chegou direito. Bom, vamos lá. É... Eu quero plantar aqui... Eu quero plantar aqui... Essa área aqui. Será que já estamos no outono, né? Já chega o inverno. Será que vai dar tempo? Eu quero plantar folha de fumo. Folha de fumo. Plantar... Acho que lúpulo aqui atrás, ó. E o psicoide aqui, ó. Folha de fumo. Lúpulo e planta psicoide. Beleza. Cápsula de carga. Isso. Pega tudo. Não importa. Estamos no outono. Já começa a esfriar. Cadê a savana? Ela está aprontando. Tá. Está fazendo comida. Mandei ela fazer 20, né? Perfeições abundantes. Quanto tem aqui? Tem 4. Aqui é boa. Aqui diz que a refeição abundante é muito cara, né? Se tiver sobrando comida... Eu vou cancelar abundante. Vamos fazer boa. Vou deixar aqui umas 20 prontas. Boa refeição. Aí, boa, boa. Esse piso que eu estou fazendo aqui é de ardose. Acabou a minha ardose. O que eu tenho aqui de material? Tem o arenito. E está no automático aqui para fazer as outras coisas, né? A parte de madeira aqui eu tenho que começar... Já tomar cuidado com essa parte aqui que é feita de madeira. Então já vamos já... Parede de granito. Eita, eita. A savana ficou doidona. O que é que eu estou fazendo aqui? Aumentar essa defesa aqui. Colapso grave. O que é que ela... O que foi o gatilho? Ambiente muito feio foi a gota d'água. Ô, louco. Ninguém está limpando nada. Esse que é o problema de ter poucos. Vamos limpar? O Arthur não pode limpar. Quer dizer, o Arthur não limpa, né? Eu estou cheio de material aqui para fazer troca, para ir vender e tal, mas... Fico preso aqui, eu não consigo sair do lugar. Fora as coisas aqui que eu preciso tirar daqui. E... Eu já estou sem espaço já. Tem muita tranqueira. Vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui, ó. No crematório. Essa área aqui. Vou mudar esse negócio aqui de lugar. Essa saída de ventilação. Vou passar ela para cá. E vou construir um crematório aqui. Acabar com essas roupas de defunto aí. Está me atrapalhando demais. Tem muita coisa aqui para separar e eu não quero ficar separando. Eu não quero fazer um lugar para... Aí limpar a casa que estou limpando. Agora sim. É... Eu não tenho muita pressa para terminar essa pesquisa aqui, não. Apesar dela já está um pouco mais da metade, mas eu vou fazer a cervejaria. Melhorar essa condição aí. Menos 63 aqui dentro. O piso aqui, né? Carpete, né? Precisa de um carpete. Aplicação de carpete. Aí, agora sim. Vamos lá. Como é que está os quartos? 50, 69, 9... O quarto está reclamando. Insultado. Ah, tá. Dormiu no frio. Fazer umas roupas, né? Preciso melhorar essa situação aqui. Essa bancada aqui é a mão. Então, eu estou muito atrasado. O que é isso? 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 Vamos fazer uma oficina aqui. Tem o mármore. Deixa eu ver. Fazer blocos de mármore. É, tem que fazer, mas eu não tenho. Quem é que está responsável pela fabricação? É o próprio Arthur. Ele está fazendo bloco e está construindo ao mesmo tempo. Nossa, ele está amarelinho já o construir dele. 16 já construído Arthur. Tá, então eu vou fazer aqui blocos de... Granito está na frente, né? Seria melhor fazer de mármore, mas eu vou continuar fazendo de granito. Vamos puxar aqui. 9 também. É uma área assim. Esse bloco aqui, está vendo granito. Ele está pegando visitantes. Vamos ver o que esses visitantes têm de bom. Masoquista, feio e gentil. Andarelo rápido, abistêmico e nervoso. Tem que ficar de olho nesses caras que vêm. Inimigo. Tem que ficar de olho em tudo, porque eu preciso de mais gente. Preciso de um local para prender o povo. Está aqui já, né? Eu já tinha até esquecido o que eu tinha já. Eu estou fazendo já de mármore essas coisas, né? Como o dela está fazendo? Eu já estou fazendo as coisas de mármore. Deixei para fazer já. Risco de colapso leve. É o Arthur, mas é porque ele foi insultado. Dormiu no frio. Refeição horrível. Isso aqui não tem problema. Porque ele tem um pouco de dor. Escuridão. Insultado quatro vezes. Ele não para de insultar ele, coitado. Resgate de prisioneiro. E quem está sendo mantido em acampamento próximo, soube guarda armada. Resgate dela e seressa juntará a colônia. Ela tem 50 anos. Ah, não. Acampamento... Não. Eu cliquei para ir lá olhar. É muito perto, mas não. Ela tem 50 anos já. E eu não consigo ver os status dela. Desce para ver pelo menos os status dela? Parece que alguém fabricasse os blocos, né? Para o Arthur ir arregaçando. A Engie pode fabricar. Vou botar ela para fabricar. Show de bola. Vou aumentar essa colônia aqui. Vou melhorar aqui. Eu vou fazer uma oficina. Vamos trabalhar aqui dentro com... Mesa de canteiro. Tem que passar para cá. Mesa de canteiro. Vou colocar uma fundição aqui. Já está passando uma linha de energia aqui. Vou colocar ela aqui. Fundição. Minha bancada de pesquisa já está ali no laboratório. O que mais? A bancada de alfaiate elétrico. E a mesa do escultor, né? Não tenho nenhuma escultura. E madeira. Embilha. Quantos panos eu tenho? 1400 e poucos panos. Estou na hora de eu pesquisar o carpete mesmo. Estou roubando a minha madeira. De árvore aqui. Pegar as árvores aqui perto das entradas. A gente vai jogando. Conforme a gente vai jogando o jogo, a gente vai aprendendo, né? E aí, você começa a perceber que você está fazendo um monte de coisa errada. Fiz coisas no começo dessa colônia aqui que eu jamais faria de novo se começasse outra. Cadê o Arthur? Arthur, deixa eu terminar aí. A árvore de blocos de granito. A Yeng está providenciando. Beleza, chegou o comerciante. Esses aqui eu não posso tentar pegar, não. Porque esses aqui são bravos. Cadê o Arthur? Negociei com esse cara aí. Vê o que ele tem de bom. Olha, ele compra... O que ele compra que eu tenho aqui? Comprar touca, mas a touca eu que fiz. Capacete psíquico, não. Ele não compra os órgãos, infelizmente. O que mais que ele compra? Comido aqui, ele compra quase todas. Vamos lá. Comprar carne humana. Eu quero comprar o chocolate. Por enquanto, só. Por enquanto, só. Posso copiar as configurações? Isso aqui não posso. A maioria de ferramentas... Isso. Ah, dá pra fazer um armarinho de ferramenta. Pô, aqui na oficina, né? Falaria muito, muito que o Arthur... Fizesse essa... Crematória aqui pra eu acabar com essas roupas velhas de defunto que tá aí no... Zoando minha colônia. Enquanto eu tô safe, né? Tô safe. Veio o cara até com bomba aí, não conseguiu me pegar. Só se não vier o cerco... Tá bom. Mas acho que mesmo se vier o cerco, eu consigo me virar, porque eu tô com a bazookana aqui, ó. Eu tenho um tiro do lançador de foguete apocalíptico que eu consigo acabar com qualquer cerco. Pelo menos na situação que eu tô atual. Vou perder meus panos, porque eu não tenho onde colocar eles. A arte da Elisa... Canteiro. Elisa o canteiro que eu tô com uma ideia aqui na cabeça. Não tem madeira. Melhorou bastante, a savana tá livre agora. Eu não sei por que que ela não está plantando. Ih, caramba, eu só tenho quatro cadeiras e tenho três pessoas. Eu tenho três cadeiras e tenho quatro pessoas. Aí. A Heng tá se divertindo, né? Tá adorando. Eu queria copiar as configurações desse aqui e passar pra cá. Mas pelo visto não dá. Granito. E... E mármore. E calcário é o que eu tô fazendo piso, mas não precisa, né? Calcário. Hum. É, esse que é o problema. Eu não sei se ele é... O que eu quero que ele seja. Sete arqueiros, dois caçadores e três penitentes. Demorou, mano. Demorou. Se você não for o que eu quero, a gente já resolve. Abrasivo, trabalhador árduo e purista do corpo. Beleza. Então você vai ser a isca. Você vai ser a isca. Peraí, todo mundo. Vamos dar a volta. Bacanagem. Ok. Eu aceito. Se matar mais um, acho que eles... Falei. Ah, agora vamos ver. Vamos ver quem ficou aqui deitado. Se tem algum psicopata. Piromaníaco, volátil, super imune. Assético, subterrâneo. Seja de sangue, fascínio químico. Romilão ganancioso. Subterrâneo nudista. Já tire o fácil, não. Nenhum deles serve pra mim. E... Vocês quatro já sabem o que fazer, né? Invasão? What? Ah não, já foi. Só foi avisar a morte, só. Ok. Todo mundo volta pros seus afazeres. Foi bem fácil. Ó, a cabrinha foi autodomesticada. Animais. O que é isso aqui? Isso aqui é soltar. E isso aqui é obediência. Vou treinar ela também um pouquinho. E ela vai pra área de animais. Vai pegando os corpos. Vai fazendo o tempo pra fazer. Ainda mais demorado aqui do lado de fora, né? Esqueci. De terminar logo pra fazer o teto. Eu não consigo. Não, peraí. Quantos blocos de granito eu preciso? Ah, também já vai acabar. Tudo tem o que fazer, né? De parede. Eu tô estranhando porque a savana não tá... Fazendo o serviço de agricultura. Estranho. Estranho. Ó, o Arthur. Soltando xingamentos. O Arthur também ficou doidão. Acabou já. Bom que ele já entra em catarse já... Tá xingando ainda, ó. Savana tem nervos de aço. É nada. Foi insultada cinco vezes. Eita pomba. O cara arregaçou ela de insulto. Olha aí. Não para, não. O humor vai indo embora, né? Sete vezes insulto. Dois dias. Caramba. Ô, louco, mano. Pode sumir daqui já, você, pô. Ah, não. Tem que esperar. Tô expandindo, hein? Devagarzinho eu tô expandindo. Não, não precisava colher isso aqui. Ah, não. Ainda não cresceu totalmente. Outono. Vai entrar no inverno já. Porque... Já dá pra deixar isso aqui aberto, né? Cápsula de carga. Ué, não abriu outra porta? Poderia que abrisse essa porta aqui. Olha eu passar pelo cantinho, não entendi. Perfeição. Aceito. Porto tá dando um passeio. Desabafou. Não é mais Catarse? Agora desabafou? Mudaram? Valeu no treinamento. Peraí. Tem uma coisa errada aqui nas prioridades. O que é importante. E no funil aqui. Tem críticas. Pô, ainda veio um rumbi do psíquico pra ajudar. Aí, crítica. Prioridade no funil. Senão fica sem comida. Aí, agora colocou comida ali. Tá bom, mano. Extravasa aí. Será que ela tá extravasando com a arma na mão, né? Essa cama da Aang aqui é louca, hein? Também foi o zai da cara. Arthur, eu tô esperando você terminar o forno, mano. É. De mais blocos ainda. Como é que ficou a temperatura aqui dentro? Sete graus. Dez graus. Pegando toda essa área aqui, né? É, aqui tá zero, ó. Ó. Tem dois lugares pra fazer bloco. Ó, quantos blocos eu tenho aqui de... Cadê? Ó, tem arenito. Tá bom. Vai dar uma plantadinha ali, mas o inverno chegou, né? Segundo inverno, ó. Aê, meu filho. Constrói. O bloco tava aqui de granito e eu não consegui ver. Caramba, ainda não deu. Falta oito. As águas estão morrendo. Pô, minha filha. Você não tá com o podador, não. Hum. Agora que eu vi. De madeira. Caramba, o Arthur não consegue terminar a porcaria. Aí, meu filho. Termina de comer e vem. Esse demorou pra sair, ó. Tem bastante bateria. Tá ventando pouco, né? Agora eu vou dar uma priorizada... Na pesquisa. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Assim. 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 É que, enfim. Adicionar tarefa. Queimar roupas. Fazer sempre. Peraí, que roupa aqui é pra queimar? Só roupa de defunto. Beleza. Qualquer roupa de defunto. Só vai, mano. Só vai. Só de madeira, ó. Caiu tudo minhas armadilhas, claro, aqui da invasão. E a invasão não foi pouca, não. E os caras vieram na maldade mesmo. Se separaram e tudo. Talvez seja bom eu fazer um outro corredor aqui, desse outro lado aqui, ó. E aí, quando ele tiver essa separação aí, eu... Eles sejam obrigados sempre a passar por armadilhas. Apesar que tem os caras das bombas, né? Os caras das bombas são... Perigosos. Bom, é isso aí. Vamos evoluindo com calma. Tá dando tudo certo. Estamos no inverno. Tem bastante comida. Vai dar pra passar o inverno tranquilo. Ainda mais com a pastinha aqui de... De alimentação aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Tá todo mundo contente. Neutro, contente, feliz e contente. Com alegria. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho